Fala comigo, pessoal! Hoje é um dia muito especial, quero desejar a todos vocês aqui no canal que fazem parte da nossa família um feliz Natal, um feliz e abençoado Natal para todos vocês que nos acompanham aqui, porque hoje é uma data muito especial. Aproveite aí com a sua família esse dia 25. Estou aqui ao lado de dois grandes chefes que aparecem comigo aqui no canal, tem outros também que não estão presentes aqui pelo horário aqui da gravação, mas que também no nosso coração estão sempre com a gente. Chefe Marcos Aureli Geraldo, está ali comigo. Tudo bom? Tudo bem, mas que dia maravilhoso hoje, hein? Feliz Natal, meu chefe! Feliz Natal, Giro. Feliz Natal, Marcos. Deus abençoe vocês também. Obrigado por tudo aí, o ano que a gente passou junto. Um ano de muita luta, muita dedicação. A gente não parou de trabalhar nem um dia, né? Nem um dia. Pelo contrário, foi um ano mais que trabalhou, né? Que a gente aprendeu bastante coisa, né, Giro? E a gente só tem a agradecer a Deus por todo o ano que a gente viveu. Foi um ano maravilhoso, um ano de muito conhecimento, de muita luta, muita batalha, como tem que ser mesmo. Então, eu acho que olhar para o ano que vem, que está chegando aí, se aproximando, né? Com esperança. Com esperança de que esse negócio, essa pandemia vai ser resolvida. Com fé em Deus, muitas vidas não serão perdidas mais com a vacina e tal. E eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui comigo. Não posso perder essa oportunidade. O que o Natal representa para vocês? Vou perguntar primeiro para o chefe Marcos. Para mim, eu represento tudo. É a família. É o ano que você... Para mim, é a data mais linda e a melhor data comemorada no ano. Porque é o ano que termina toda a família e está tudo ali. O amor e a época de você poder dar e ganhar, né? Então, família para mim é tudo, né? Então, Feliz Natal a todos, pessoal. Um ano novo também muito melhor que esse ano. Que não foi ruim, mas que vem um ano cada vez melhor. Então, é isso aí, pessoal. Feliz Natal e tudo de bom para todo o pessoal. Obrigado, pessoal. E você, Gera? Fala comigo. E aí, meu chefe? Então... Um abraço. Um abraço, Marcos, em você também. Não vai chorar, viu? Feliz Natal, meu chefe. A gente tem muitas histórias, hein? Que Deus abençoe você cada dia mais. Eu vou aproveitar o vídeo que eu mandava também, né? Não puxando o saco do papel, não, mas... Sim, eu vou... Um abraço para o meu pai. Te amo, pai e mãe. Então, longe, né? Desde março. Você, a Dona Maria, a toda a família, né? A Dona Maria também. Esse dia eu vieram, né? Mas, Dona Maria, Feliz Natal a todo o seu irmão também, né? Ou esqueci o Neri, né? O Eri. O Eri. Toda a galera, beleza? Meu outro irmão, o Sandro. O Sandro, esqueci dele, o Sandro Biola. E Feliz Natal também para toda essa galera especial aí, que acompanha o nosso trabalho aí no canal do Évore Santana. Tá bom, galera? Muito obrigado, viu? Sem vocês, a gente não estaria aqui, né? Então, a gente só tem a agradecer a todos vocês, que vocês possam ter um Natal maravilhoso. Como o chefe Marcos falou, para mim também o Natal representa a família, é união, é uma data que sou cristão, né? Assim como vocês, e representa para mim Jesus Cristo, né? Não o Papai Noel, mas sim a união ali da família, né? De Jesus, e que com certeza ele tem muitas coisas aí para nos ensinar, né? E eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que 2021 vai ser um ano transformador na vida de todo mundo, que esse ano fez o que tinha que fazer. Quem fez a sua parte, ano que vem vai colher. É isso aí. Não tem esse negócio de que esse ano foi difícil, esse ano foi muito bom. Na verdade, foi um ano de aprendizado, né? É isso, Marcos. A dificuldade que aconteceu nessa pandemia, né? Porém, também nesse ano foi um ano maravilhoso, que não desapareceu para o Brasil e para o mundo, né? Você tem até aquela frase, Marcos, que todo mundo fala, virou um pouquinho clichê, né? Que, ah, se você tem um problema e tal, mostra o tamanho de... Mostra para o seu problema o tamanho de Deus, né? Que aí o problema fica pequeno. Fica pequeno, né? Isso vem muito na minha cabeça agora, que com certeza esse negócio, esse coronavírus vai ficar bem pequenininho no ano que vem. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas, mas no ano que vem, a gente vai ter aí o fim dessa pandemia, muita fé em Deus, e a gente vai viver dias melhores aí, todo mundo vai poder voltar a ter uma vida mais normal, não é isso? Isso aí, eu tenho muito fé que vai tudo normalizar. Que vai acontecer. Então, é isso, pessoal. A gente quer desejar para vocês o melhor. Aproveitem a família de vocês, fazemos parte da vida de muitas pessoas que nos assistem, e a gente sente como se vocês fossem da nossa família. Sempre amar o próximo, né? Independente de ser uma família ou não, vai dar mal ao próximo. Fazer o bem ao próximo. Beleza, pessoal? E, ó, aqui na padaria não é diferente de qualquer família, viu? A gente também tem os atritos, né? Tem os cinco minutos, tem os... Ó, tem dez minutos. É isso aí. E assim a gente vai indo, não é? É isso aí. E a gente vai levando. Um pouquinho mais lá, né? É, e a gente não para. Agora, o importante é não perder isso aqui, ó. Alegria, união, companheirismo, respeito, né, Marcos e Gera? Não só por vocês, por mim, mas por todos que trabalham aqui conosco, né? Então, nesse espírito aí de muita união, a gente deixa para vocês um abraço no coração, só que está faltando uma coisa, viu? Está faltando o nosso cameraman. Vem comigo, Eric. Cadê você, Eric Durand? Vem dar uma mensagem aqui para esse pessoal que te acompanha também. Você é muito querido, Eric. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado por tudo aí que você faz por nós. Eu que agradeço. Obrigado, Sérgio Marcos, por me ensinar. Feliz Natal. Feliz Natal. Hoje você trabalhou bastante, né? Feliz Natal, meu rei. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, viu? Eu também. Você quer deixar uma mensagem para quem nos acompanha de Natal? Quero. Se você tem alguma rixa, algum problema de família, deixe esse negócio para trás. O ano veio para ensinar a gente o que realmente vale, o que realmente tem importância na nossa vida. Aproveita esse momento de... Natal, Espírito e Reconciliação. Perdão. Reconciliação. Isso. Muito bom, Eric. Isso. Aproveita esse momento aí, pessoal. Aproveita aí e fala assim com ele. Uma ótima mensagem. Não deixe para o outro pedir perdão. Vai você e pede perdão comigo. Boa, Marcos. Sem orgulho, né? Vai lá e pede perdão. Sabe que as maiores conquistas da minha vida, elas vieram através de um grande perdão. Então, eu acho que... Bom, muito legal o que vocês falaram aqui. E se a gente puder plantar essa sementinha aí, pessoal, não vale a pena não dormir bravo, chateado com ninguém, né, Marcos, da nossa família. Nem com ninguém. Nosso trabalho, enfim. Tudo pode se resolver. E graças a Deus, ó, a gente está vivo aqui. A gente tem oportunidade. Cada dia é um presente. É uma dádiva. O que a gente faça desse Natal? Um Natal maravilhoso, não é isso? Geraldo, vim aqui que você está queimando a mão. Vamos finalizar o vídeo? Vamos lá. Pessoal, fiquem com Deus. Um Feliz Natal para todos vocês. Um beijo no coração. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de toda a nossa equipe que não está aqui também. Não é isso? Isso aí. Beijo, pessoal. Tchau. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.